A CIDADE NO BRASIL 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 O último deles foi Mário de Araújo Cabral E justamente ele foi quem organizou a primeira eleição aqui em Aracaju E o resultado da eleição aqui das urnas foi o Jorge Campos Mainar Que governou Aracaju de 52 até 55 Aqui nessa sala também encontramos alguns objetos como Esse aqui é um dos documentos mais preciosos da história de Aracaju Esse brasão aí é original É de 1955 O ano que Aracaju completava o centenário de autoria de Florival Santos Ele que ganhou um concurso realizado pelo município de Aracaju Então é um parte da história da capital sergipana Que pode ser vista aqui no Centro Cultural de Aracaju Aqui vai funcionar o Museu Cidade de Aracaju Prefeito Viana de Assis Mas por enquanto algumas preciosidades da nossa arte sergipana tem por aqui Vamos conhecer Olha só São quadros Temos também esculturas Tudo feito por sergipanos E quem cuidou aqui, curador dessa sala, Luiz Adelmo Então esse espaço aqui também é especial, né? É, esse aqui vai ser o Museu Viana de Assis Como serão expostos documentos relativos ao município de Aracaju Como ainda está em formação A gente preferiu fazer essa homenagem aos artistas plásticos de Sergipe Então nós estamos com uma exposição Os pintores são todos falecidos, né? E os escultores, graças a Deus, a maioria é vivo Só apenas dois são falecidos, que é o Jorge Maia e o Alf Coincidentemente, o Jorge Maia é alagoano e o Alf é argentino Mas o artista é a terra que ele abraça Aqui também tem algumas esculturas Essa, por exemplo, também é Essa aqui é de Zeus Que é, sem dúvida, um dos nomes mais expressivos da nossa cultura Tem o professor Pinto lá, naquele outro canto Tem de propriar, não é isso? É, de propriar Tem Beto Ribeiro Com dois trabalhos Aqui lembra um pouco o homem nordestino, né? Isso é bem a nossa cultura, né? Esse é um casamento caipira Feito por Beto Ribeiro Em pedra calcária Nesse período, um mês, praticamente Que a Casa da Cultura foi inaugurada A visitação, principalmente De turistas, tem sido muito grande Vamos conhecer agora o cofre da antiga alfândega Aqui fica a porta, bastante pesada Olha só a espessura Aqui são as travas Vamos passar por aqui Para entrar no cofre Havia esse portãozinho aqui, está vendo? Nos dois lados, ficava trancado E hoje não guarda mais dinheiro Mas sim a memória do prédio Aqui são os jornais O Sergipe Jornal Que traz um pouco o relato A inauguração oficial da nova alfândega de Aracaju Aqui também são fotos antigas Dos anos 29, do século passado Mais fotos antigas Rua da Aurora, atual Avenida Rio Branco Aqui nós temos alguns mapas Esse, inclusive, aqui É de 1850 60, não sabe bem ao certo Aqui outra foto também da antiga alfândega E essa aqui também chama a atenção Dom Pedro II Uma pintura do Vitor Meirelles De 1864 Que faz parte do Museu de Artes de São Paulo Mas afinal de contas Qual a relação de Dom Pedro II Com esse espaço aqui? É isso que nós vamos descobrir agora Dom Pedro II aqui esteve Não apenas em visita Mas dançou quatro quadrilhas Neste prédio Que era o chamado Alfândega Velha No dia 13 de janeiro de 1960 Ele é a imperatriz Dona Teresa Cristina Ele, provavelmente, trajando Esta farda semelhante de almirante A imperatriz com um vestido de filó azul Com rendas de bruxelas E um pequeno colar de pérolas Chegaram aqui às nove horas da noite À meia-noite saíram para uma ceia Que foi servida na alfândega nova Em frente E voltaram para o balho Onde ficaram até uma e meia da manhã E não ficaram até o final Porque no outro dia cedo Iniciavam a visita por Maruim e Laranjeiras Aqui também encontramos um outro cofre É este aqui, olha só A nossa maior riqueza é Do passado ele guardava, na verdade, selos Que iam nas mercadorias Que ficavam aqui na alfândega Hoje, esta gavetinha aqui também aberta Guardavam selos Hoje nós encontramos alguns filmes Que são produzidos pelo Núcleo Digital Orlando Vieira A Jade Moraes é coordenadora do Núcleo Jade, aqui acontece exatamente o que nessa sala? Aqui a gente oferece cursos Esse daqui, na verdade, é o nosso laboratório de edição E a gente está sempre voltando esses cursos Para a área do audiovisual Curso de roteiro, de direção A gente teve recentemente o curso da Lia Renha Direção de arte, de vídeo experimental Agora na mostra Curta-se Live Cinema De web games Enfim, está sempre voltado para esse público O público que é crescente Além dos estudantes de audiovisual Que participam muito É voltado para o público em geral Além disso, a gente empresta equipamento Para os realizadores ser de panos E agora a gente tem a sala de exibição Que a gente vai realizar as mostras O nome da sala de cinema é Valmir Almeida Que também foi um cinegrafista Que trabalhou aqui em Aracaju há muito tempo Isso, essa homenagem foi idealizada pela professora Glaé E realmente ele teve um papel muito importante As primeiras imagens aéreas da cidade Foi ele que fez, foi Valmir que fez E Valmir foi muito importante Como cinegrafista, como fotógrafo Nesses registros dos eventos Do que acontecia na cidade E no próximo bloco Vamos conhecer outras salas da antiga alfândega Que hoje é o Centro Cultural de Aracaju É só um minuto Não saia daí O Centro Cultural de Aracaju Nada mais é do que um complexo Que surpreende a cada sala Atrás dessa porta existe um teatro Que recebeu o nome de João Costa Aqui funcionava o porão da alfândega Já no piso superior fica a biblioteca Um lugar que todos os dias Recebe a visita de pessoas Que buscam descobrir o passado Algumas vêm de longe Gabriel, por exemplo, é espanhol Estou achando muito bom Ver que Aracaju oferece Esse tipo de informação Para as pessoas da cidade Conhecer a história Do lugar, da cidade Para os turistas que chegamos de fora É muito interessante Poder visitar a cidade Tendo já uma base de conhecimento Do que vamos poder encontrar depois Pela cidade Vamos conhecer agora A sala de cultura popular Mestre Euclides Um local encantador Encanta adultos E também crianças Olha só Fários brinquedos Feitos em madeira Tem bonecas de pano Também material Em argila E aqui ao meu lado Aglaia Frons Professora que também coordena Aqui a casa Esse local realmente mexe Com o imaginário De qualquer pessoa De qualquer sergipano Obrigada É um prazer muito grande Estar recebendo vocês aqui Para que as pessoas conheçam Esse espaço Que é novo Mas é numa casa Bastante antiga Do fim do século XIX Para o XX Então essa antiga alfândega De Aracaju Que também abrigou Durante muito tempo A Receita Federal E a prova é Que a casa Ela sozinha Já é uma história E agora Ela está guardando Outras histórias Histórias de gente De pessoas Que trabalham Por exemplo Na lúdica E aqui por exemplo Essa sala da cultura popular É uma sala De uma importância Muito grande Porque aqui Está o imaginário Do povo Aquele homem simples Que faz um mané gostoso Para encanto Das brincadeiras Das crianças Nunca brincou Com um mané gostoso Nunca brincou Exato Porque agora As crianças Só estão vivendo Com computador Tablet Telefone Essa coisa toda Mas aqui está A memória Da cultura popular Daquilo que é importante Para o desenvolvimento Por exemplo Esse brinquedo aqui Que todo mundo conhece Está aí no mercado Que todo mundo pode pegar E ver Esse brinquedo daqui Se chama Em algumas cidades Sergipanas De cigarra Porque ela imita O som da cigarra Mas ela também é chamada De roi roi Porque ela faz Tudo isso Faz parte da história Da lúdica De como era Que as crianças Brincavam Que brincavam Com nossas bonecas De pano Isso aqui Que é feita Por um artesão Que vende Numa barraca Aí no mercado Então aqui É a memória Desse povo Que faz tanta coisa Bonita Dos fazeres De saberes E mais E mais da oralidade Porque estamos aqui Nossos cordéis Estamos aqui As parlendas Todo mundo brincou De parlendas Até sem saber Que o nome era esse Como aquela coisa Para tirar um argueiro Do olho Que diz Corre, corre cavaleiro Vai na Casa de São Pedro Pedir a Nossa Senhora Que mande o seu lencinho Para tirar esse argueiro Então são as parlendas Mas também as adivinhas Tudo aquilo que a gente pergunta O que é O que é Por exemplo Essa daqui Tem dente Mas não é peixe Tem cabelo Mas não é gente Então o que é Alho Então essas coisas todas Fazem parte dessa memória Que é importante Ser guardada Porque ela faz parte Da nossa identidade cultural Música 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 de Sergipe. Augusto Barreto ele faz parte do grupo Mamulengo de Cheiroso e conhece muito bem isso aqui com uma palma da mão, não é isso Augusto? Pois é, é o Mamulengo fazendo 36 anos e a gente ganha esse presente que é resgatar quase 50 bonecos para fazer parte dessa história. Esse aqui por exemplo, é que boneco? Esse é o Cheiroso, é o mestre que puxa, é um boneco que eu brinco há mais de 30 anos, essa é a viúva e a história começa por aqui. Ali atrás eu vi também que tem uma máquina esse é o processo inicial da fabricação dos bonecos? Veja bem o teatro de boneco, a base é o boneco então o boneco tem que ser confeccionado então o boneco passa por várias etapas aqui mesmo é uma máquina de costura onde tem onde está se fazendo uma manufatura de uma roupa de boneco aqui tem aviamentos, enfim aqui tem cenários então é uma reunião de quase 50 bonecos mostrando um pouco do que é o Mamulengo do Cheiroso nessa trajetória de quase 40 anos. Qual a importância de ter um espaço como esse que resgata um pouco da história de vocês? Olha, um país que agora está se preocupando com a memória é uma coisa muito importante porque agora é a primeira vez que vai ficar uma coisa registrada para sempre o grupo pode até acabar mas a sua memória não acaba não então por exemplo esses bonecos meus a rainha Genoveva tem quase 40 anos é feito de cabaça então são várias peças reunidas aqui mesmo esse boneco era da coleção do Mamulengo isso aqui é uma boneca javanesa um boneco oriental em madeira todo articulado articulação de mão entendeu? isso aqui é uma sombra grega isso aqui é um boneco indiano quer dizer além de tudo nós colecionamos outros bonecos de outros países ali também tem são bonecos que lembram um pouco os folguedos de Sergipe é isso mesmo? é o Mamulengo a gente sempre traçou a história dele em cima da cultura popular principalmente de Sergipe então aqui essa peça no reino do limo verde faz uma menção ao São Gonçalo do Amaranto aqui é uma boneca de um mestre pernambucano que deve ter mais ou menos uns 60 anos aqui é um aqui é de outro mestre que veio fazer um trabalho que a gente chama o mestre Fernando Augusto do Mamulengo sorriso então você vê a característica da feição do boneco aqui chama-se tenda barriga é uma tenda tipo medieval então o ator entra aqui e o ator se move em cena o teatro de boneco popular usa muito desse recurso da cena por exemplo aqui é uma morte um enterro então é a viúva chorando com o defunto qualquer cena do dia a dia pode ser interpretada pelos bonecos e fora a música e a dança que é um elo que une o teatro de boneco sem cantoria sem dança sem a musicalidade o teatro de boneco não acontece como aqui é um resultado é um resumo da ópera do Mamulengo então aqui também nada mais tem uma tenda ou tolda ou empanada é o espaço cênico onde acontece a ação dramática do teatro de boneco e aí gostou de conhecer o Centro Cultural de Aracaju pois é o espaço fica aberto de segunda a sexta-feira das nove da manhã às cinco da tarde e não fecha para o almoço para conhecer o local também não paga nada obrigado pela audiência um bom final de semana e até o sábado que vem a sexta-feira